Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023. Veja o que é destaque na primeira edição do Boletim TV Universo. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro realizou uma homenagem a profissionais de destaque no Estado. A premiação faz parte da Semana do Administrador, comemorada em setembro. O diretor da Universo Niterói e membro da Comissão de Mediação do Conselho Regional de Administração, Anderson Freire, recebeu uma homenagem ao Dia do Profissional de Administração. A solenidade foi realizada na sede da LERJ. Estiveram presentes o presidente do CRARJ, Wagner Siqueira, e o deputado estadual, André Correia. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai realizar no dia 1º de outubro a eleição para conselheiros tutelares. Ao todo, serão eleitos 40 conselheiros, 20 titulares e 20 suplentes que vão atuar de 2024 a 2028. A votação vai acontecer em sete locais espalhados pela cidade. A Escola Municipal Presidente Castelo Branco, no Boaçu, Seste Senat, em Tribobó, Escola Municipal Raul Veiga, Colégio Municipal Hernani Faria, em Neves, são alguns dos pontos de votação. O Conselho Tutelar é responsável por agir em defesa dos direitos da criança e do adolescente em situações de risco e vulnerabilidade por negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Todos os cidadãos maiores de 16 anos podem votar em um único candidato para atuação no Conselho Tutelar. No dia da votação, é necessário apresentar o documento original oficial com foto ou o e-título. Para votar, o eleitor deve estar com o título eleitoral em situação regular. E assim, a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as redes sociais, arroba TV Universo 32. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Temos todos uma boa tarde.